Olha, a Polícia Civil apresentará hoje, logo mais às 8 horas da manhã, um dos envolvidos no assalto à agência bancária, ocorrida na madrugada de ontem, na cidade de Riachão do Dantas, você tem imagens na tela que nós mostramos ontem. Os policiais apreenderam artefatos explosivos, uma arma de fogo, além de parte da quantia subtraída pelos criminosos. A coletiva será na sede do Centro de Operações Policiais Especiais, localizada no Centro Administrativo Augusto Franco, no bairro Capucho. Aliás, parabéns para a polícia, que foi muito rápida. A ação dos bandidos foi na madrugada de ontem, na cidade de Riachão, quatro caminhonetas causaram pânico, terror, explosões, faltou energia na cidade, levaram o caixa eletrônico e um deles a polícia já prendeu. E aí, meu irmão, se prender um para chegar nos outros agora é rapidinho.